Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Namorada de Conrado, da dupla com Alexandro, pede oração para cantor. Namorada de João Vitor Moreira Soares, mais conhecido como Conrado, Ana Moraes pediu orações para o cantor, que se encontra em estado grave. A equipe da dupla sertaneja Conrado e Alexandro sofreu um acidente de ônibus ontem, na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Miracatu, SP. Com o acidente, provocado pelo estouro do pneu esquerdo dianteiro do veículo, seis pessoas morreram, dentre elas o cantor Alexandro, aos 34 anos. Agora, Conrado encontra-se em estado grave, está na unidade de terapia intensiva, UTI, e já passou por uma cirurgia, para controlar o sangramento e corrigir uma fratura na bacia. Além de João Vitor, o perfil da dupla no Instagram também informou que Júlio César Bigoli Lopes foi admitido no Hospital Regional de Registro e passou por cirurgias reparadoras de fraturas, no crânio, trauma encefálico, e de membros inferiores. A nota divulgou que seu estado era grave e se encontra na UTI. Em seus stories da rede social, Moraes pediu a oração de todos os fãs. Peço orações e todas as energias positivas de vocês ao nosso João, Conrado, e também ao Júlio César. Creio que Deus é a cura, e ele já deu a cura aos dois, escreveu. Conrado foi a primeira vítima a ser levada ao hospital. No início, a assessoria da dupla sertaneja comunicou que o cantor tinha alguns ferimentos leves. No entanto, após passar por uma série de exames, constatou-se que seu estado era grave.